Estamos na videoaula 615, coador de chá, Fusion 360. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Aqui está o nosso coador de chá. E suas medidas em 2D. As medidas básicas. Só dei uma consertada nesta medida e estava faltando também a altura. Vamos aqui em novo projeto. Vou fazer uma linha no centro. Esta linha, botão direito, linha de centro. E selecione na tela com o botão esquerdo. Esta medida, 23. Outra linha aqui. Esta medida, 37. Outra linha daqui para cá, 27. Vamos em criar arco por 3 pontos. Um raio de 113. Para travar este arco, se quiser, tem que dar uma medida aqui. Vamos em deslocamento. Desmarque aqui, cadeia. Aqui, assim você faz offset só de uma linha. Eu quero essa linha para fora de um milímetro. E quero essa linha para dentro. Puxo para dentro. Botão esquerdo, menos 2. Estender. Digite T. Vamos recortar. 2. Estender. Offset, dessa linha para baixo, 6 milímetros. Estender. Vamos até aqui. Digite T. Vamos cortar. Essa linha vai esticar até aqui. T novamente. Daqui aqui, 1 milímetro. E vou fazer um arco. Por 3 pontos novamente. Só que aqui, eu vou pegar aqui, mais ou menos, na metade. Mais ou menos assim. Vamos alinhar aqui. E aqui. cotas com raio de 33. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um círculo aqui. Mais fácil. Pego mais ou menos aqui o centro. Digo mais ou menos aqui o centro. Digito T. Tem que fazer outra linha primeiro aqui. Botão direito. Linha de centro. Digite T. Vamos deixar com 34. E um offset. Desmarquem aqui. De ponto 1. Estender. Eu vou fechar aqui também. Ponto 1. Aqui está o nosso perfil. É encerrar. Revolucionar. Essa linha ficou perdida aqui, mas sem problemas. Revolucionar. Segure. Selecione aqui. Selecione o eixo. Ok. Ative o esboço. Revolucionar. Aqui o esboço não está encostando. Por isso que ele não quer aceitar. Esboço 1. Reeditar. Vamos aproveitar e deletar esta linha. Aqui está. Está aberto. Digite T. Vamos cortar. Agora vai dar certo. Revolução. Selecione aqui. Selecione o eixo. Ok. Novamente. Revolução. 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 Selecione aqui. Selecione o eixo. Ok. Desativa os esboos. Aqui está. Por enquanto o corpo. Do nosso coador. Só que aqui. Botão direito. Editar esboos. A parte do coador. Novo corpo. Vamos agora. Neste plano. Criar esboos. Uma linha deste ponto aqui. Como referência. 120. Botão direito nesta linha. Linha de construção. Offset. Para baixo. De 8. 8. Seria menos 8. Sempre olhe nesta caixinha. Menos 8. Só que aqui. Vou fazer uma linha assim. E assim. Daqui para cá. 40. Vamos cortar. Vamos fechar aqui. Eu vou fazer um círculo. Vou tangenciar aqui. Vamos fazer uma ranhura. Ponto a ponto. De 9. Desse ponto até esse ponto. 5. Digite IT. Vamos cortar. Encerrar. Extrusão. Selecione o perfil. menos 4. Vamos fazer um arredondamento aqui. De 1. Ok. Vamos deixar para depois. Este aqui. Esta revolução. Tem que ser um novo corpo. Agora girem. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Vamos tirar o corpo 1. Em criar. Em criar. Projetar. Selecione esta face. E dê ok. Projetamos. Concluir. Ative este corpo. Extrusão. Selecione em distância para o objeto. Selecione aqui. Selecione aqui. Adjacentes. Agora sim. Vamos fazer o arredondamento aqui. E aqui de 1. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos fazer o arredondamento aqui. De 5. Agora vamos aqui. Ele pega toda a aresta. De 1. Vamos dar ok. Também de 1. Fica mais fácil. Vamos fazer o arredondamento aqui. Vamos fazer o arredondamento aqui. Vamos aqui em construir plano. Selecione aqui. 40. E dê ok. Neste plano. Botão direito. Criar esboço. EGT. Vamos projetar ok. Vamos criar um arco por 3 pontos. Um ponto. Um arco assim. Eu vou fazer uma linha aqui de referência. Botão direito. E a de construção. 4.5. 4.5. E aqui é uma. Esse raio aqui. É uma consequência. Eu vou deixar assim. E vou dar ok. Extrusão. Até aqui. Um raio. Nesta aresta. Vou digitar sim. Em construir. Vamos em plano médio. Selecione esta face. E também esta. Ok. Espelhamento. Selecione. Operações. Vai ser. Essas duas operações. Plano de simetria. Vai ser esse. E dê ok. Se quiserem. Pode acrescentar um raio aqui. Eu vou deixar assim. Para ela não ficar tão extensa. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Uma linha. Eu gosto de fazer linhas de construções. Esta linha. Botão direito. Linha de construção. 45 graus. E aqui também. Linha de construção. Offset. Menos 5. E 5. Digite P. Vou projetar esta linha. Eu vou fazer uma linha perpendicular. Vou conectar. Esta linha. Aqui. 14. Botão direito. Nesta linha. Linha de construção. Digite T. Vou cortar aqui. Aqui. 14. Vou fazer uma linha. Vou fazer uma linha aqui. Vou dar uma medida daqui até aqui, sem problema. Se quiser pode arredondar para 51 aqui, sem problema. Eu vou voltar, editar esboço. Vamos fazer uma paralela aqui, até aqui mais ou menos, sem menos 11. Vamos colocar menos 11. Vocês já vão entender por quê. Extrusão, selecione aqui para baixo, menos 2. Ok. Nesta face, botão direito, criar esboço. Legit P, eu vou projetar aqui, ok? Retângulo por 3 pontos. Um ponto, dois pontos e o terceiro ponto. Essa medida é 2. Extrusão, selecione aqui, 5 milímetros. Vamos em arredondamento. Aqui é 2. Ok. E aqui eu vou colocar 4. Agora, nesta face, botão direito, criar esboço. Vou tirar o corpo 1. Digite projetar. Projeto este corpo. Selecione esta face. E dê ok. Concluir. Ative o corpo 1. Extrusão. Extrusão. Para o objeto. Selecione aqui e selecione aqui. Para faces adjacentes. Muito bacana. Se quiser, pode colocar um raio aqui, de ponto 5, por exemplo. Vamos deixar só aqui. Agora, vamos em espelhar. Operações. Plano de simetria. Ok. Aqui deu um erro. Na realidade, esta extrusão aqui teria que ser. Vamos tentar por faces. Teria que ser um novo corpo. Novamente. Espelhar. Faces. Plano de simetria. E deu ok. Ele também não aceitou. Vamos aqui. Editar operação. Ele está como um novo corpo. Ok. Editar recurso. Aqui vamos deixar. Novo corpo. Aqui vamos excluir. Sem problema. Então, aqui temos estes corpos. Só depois que tem que unir. Vamos agora. Aqui seriam corpos. Corpo 4 e 5. Plano de simetria. Este. Ok. Só que eu peguei o plano errado. Em criar. Espelhar. Corpos. 4 e 5. Este plano. Ok. Agora sim. Este corpo. Dois. Não una ele. Eu quero. Corpo 1. 4, 5, 6 e 7. E dou ok. Vamos aqui no modelo. Aparência. Assinox. Ok. Corpo 2. Botão direito. Aparência. Agora vamos em latão. Em latão. Você tem estas aparências aqui. Olha que bacana. Aí utilizamos esta aparência em latão. Aqui tem estas aparências de furações. Olha só. Tela pequena. É o que nós queremos. Vamos aqui em tela pequena. Editar. E aqui você coloca a escala. Vamos colocar 45. Fica mais fácil fazer uma aparência do que querer ficar modelando esta tela. Se quiserem, pode acrescentar raios aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Quem gostou desta videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quero agradecer ao aluno pela sugestão desta aula. Ele pediu para fazer um coador. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Fusion 360. O que é isso? Obrigado.